Arapiraca, vamos acompanhar. 100% dos votos apurados e o prefeito Luciano é reeleito para mais 4 anos na capital do Agrécia Lagoano. Ele acaba de chegar aqui no Novo Horizonte, na sua residência, e fala a respeito dessa vitória do centenário de Arapiraca e é lógico de muito trabalho que terá pela frente para continuar administrando a cidade. Vamos acompanhar. Grande para todo o estado, do ponto de vista do seu desenvolvimento e do impacto que Arapiraca tem para todo o estado no desenvolvimento econômico do estado de Alagoas. Então, é uma cidade que quem administra ela, primeiro, é uma honra enorme, mas ao mesmo tempo é um peso da responsabilidade nas costas que a pessoa que administra ela tem que corresponder. Por outro lado, tem um povo que é um povo carinhoso, acolhedor, caloroso, que me deu três oportunidades para que eu fosse prefeito e está me dando uma quarta oportunidade. Então, eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Eu tenho que fazer um grande mandato e a única maneira que eu posso minimamente compensar a população de Arapiraca por tudo o que essa população tem feito por mim é trabalhar, fazer o máximo e tirar o máximo de mim, da minha experiência política, da minha experiência administrativa, abrir portas em Brasília, no governo do estado, aonde quer que seja, para ajudar a Arapiraca a resolver os seus problemas. Nós temos muitos problemas, mas esses problemas serão encarados com as parcerias que eu possa ter. Quero agradecer a todos que participaram desse processo. Em nome de todos, eu quero agradecer a ex-prefeita Célia Rocha. Ela foi fundamental nessa campanha. Esteve do meu lado do primeiro ao último dia. Quero agradecer, que eu não sei ainda a lista dos vereadores que venceram, mas eu quero agradecer os que não venceram. Aqueles que estavam do meu lado, que ficaram do meu lado, que lutaram até a última hora para que o resultado fosse o resultado que nós tivemos. Essas pessoas, elas merecem toda a consideração. E elas, com o voto delas, fizeram os outros se eleger. Então, eu quero agradecer também a esses que estiveram junto conosco e que vibraram junto com a gente nesse processo dessa campanha. Mas quero, mais que tudo, agradecer a Deus por me dar essa oportunidade. Essa é uma oportunidade, assim, vivida e com muita intensidade. Porque é o centenário da cidade, é a minha quarta eleição. Quer dizer, eu sou o prefeito do centenário e o prefeito pós-centenário. Não é o primeiro prefeito pós-centenário. E, ao mesmo tempo, no centenário, tive pouco mais de 100 mil votos. Isso é muito significativo. Prefeito, nove vagas do MDB, prefeito. É a confirmação do povo acreditando no seu trabalho, prefeito? É, claro, né? Como eu falei também em determinada oportunidade, uma reeleição é um plebiscito. É o plebiscito sobre a gestão. Se a gestão prestou ou não prestou. Se ela prestou, o prefeito é reeleito, é reconduzido ao cargo porque o povo achou que sua administração era boa e deveria continuar. Se não, bota outra pessoa no lugar. Então, eu considero como sendo um plebiscito. E, nesse plebiscito, honrosamente, nós tivemos 85% dos votos. Então, a população aprovou a gestão e eu tenho a responsabilidade de, na minha quarta gestão, fazer um esforço sobre-humano para que a população diga que esse quarto mandato foi melhor que o terceiro, o segundo e o primeiro. Esse é o meu objetivo. É ousado? É, mas é assim que vai ser. Prefeito, nove vagas fez o MDB. Isso é importante para o senhor nesses próximos quatro anos? Como é? Nove vagas o MDB conseguiu fazer. Isso é importante para ajudar o senhor nesse trabalho da Câmara de Vereadores? Muito. Eu não fiz ainda as contas. Eu não sei se são nove vagas, mas eu sei que eu quero muito que tenha uma bancada comprometida com a Arapiraca, em primeiro lugar, e que seja capaz de fazer diálogo comigo para que a gente possa marchar junto. Eu não quero uma Câmara submissa ao Poder Executivo. Eu quero uma Câmara que tenha autonomia, que tenha autoridade, que converse conosco de igual para igual, mas que não tenha e não use de subterfúgios para tentar resolver problemas particulares, pessoais. Eu quero uma Câmara de Vereadores à altura da cidade de Arapiraca, grande, como é grande a cidade de Arapiraca, e que pense no desenvolvimento do seu povo. E ter esses nove vereadores do MDB, como outros de outros partidos que foram coligados conosco, é uma sinalização muito boa de que nós vamos poder governar a cidade de Arapiraca com tranquilidade, para poder tirar das forças da gente, do nosso coração, o máximo que nós pudermos para devolver a esse povo o tanto do carinho, do amor e do acolhimento que esse povo teve comigo, que eu percebi nas ruas, mas as urnas disseram mais do que eu percebi. A questão das obras, Arapiraca hoje é um canteiro de obras. Essas que já estão sendo iniciadas, outras que estão iniciando, outras tocadas, mais agora, inclusive com o apoio da bancada federal, com os demais daqueles que estão ao lado do Luciano. Nada para. Em Arapiraca, nada para. Amanhã eu já vou estar visitando as obras. Eu quero que todas as obras continuem. Eu não faço obra em véspera de eleição. Eu faço obra porque ela é importante para a cidade, na educação, na saúde, na assistência, na infraestrutura. Eu passava e colocava para o pessoal do Planalto, olha, todas as ruas do Planalto serão asfaltadas. Agora, já eleito, eu quero dizer, todas as ruas do Planalto serão asfaltadas. Vamos fazer nossa ciclovia do trabalhador. Nós vamos fazer a pavimentação do João Paulo II. Nós vamos fazer as obras que todas que estão em curso seguirão. Seguirão em frente porque nada absolutamente da gente para. Tenho alguns desafios. Eu diria alguns bons desafios para comemorar a próxima gestão. O primeiro deles é o esgotamento sanitário da cidade, que nós precisamos fazer. É uma cidade que chegou num ponto, num nível e que exige que o seu gestor tome todas as providências para que isso se acelere. Já tive conversas com o governador do estado, Paulo Dantas, há uns 90 dias atrás. Aliás, ano passado eu já trabalhava essa possibilidade, mas houve impedimentos políticos, da própria luta política, atrapalhou bastante para que nós tivéssemos um rumo para começar o trabalho do esgotamento sanitário da cidade. Agora, recentemente, há uns 60 dias, eu dialoguei com ele, não só sobre o esgotamento sanitário, mas sobre a água também. Acredito que a Casal não tem a menor condição de ser uma empresa que resolva o problema no curto prazo da água e do esgotamento sanitário da nossa cidade. Temos que sentar, ver qual é o problema. O governador está sensível para isso, porque já conversamos sobre isso e temos que encontrar um caminho para encurtar a distância que separa a solução desse problema da perspectiva de crescimento da cidade de Arapiraca. Prefeito Luciano, essa vitória bonita de hoje é a energia, o combustível para comemorar o centenário de Arapiraca com muito mais energia, prefeito? Como é? Como é? A vitória de hoje é o combustível para comemorar o centenário da cidade com muito mais energia e muito mais trabalho? Olha, eu sempre procuro encarar essas coisas com serenidade. É óbvio que uma vitória como essa, expressiva, ela me enche de orgulho, me dá felicidade, me dá alegria. Está aqui esse povo todo, as pessoas aplaudindo, mas o gestor tem que ter a capacidade de encarar as coisas com serenidade. E olhar assim, na hora que eu vejo o tamanho da vitória, eu tenho que olhar do lado assim, a coluna da responsabilidade é a mesma. Então eu tenho que encarar isso como uma grande responsabilidade que o povo está colocando para mim, dizendo, olha, nós confiamos em você e confiamos nesse tanto, 85% da população confia em você. Então o que eu faço dessa leitura é, o povo está dizendo para mim que acha que eu tenho condições minimamente de resolver os problemas da população e eu tenho que estar à altura disso, não tem como escapar dessa realidade e vou enfrentá-la e vou fazer. E serei e terei condições de fazer um grande mandato com a experiência adquirida ao longo de uma vida toda. Vou querer reunir ao meu lado os melhores quadros do município, onde eu possa buscá-los, para ocupar secretarias que sejam importantes e todas são, no sentido de dar respostas à população e, é lógico, contar com o apoio político necessário. Eu tenho ao meu lado o deputado federal Daniel Barbosa, que tem me ajudado bastante nesse processo. É uma pessoa que é a Arapiraca agora, eu sei muito bem, pelo pouco tempo que ele está lá, uma cidade do tamanho de Arapiraca não pode abrir mão de ter um deputado federal. Não é possível. Nós não temos arrecadação suficiente, recursos suficientes para o enfrentamento dos problemas que nós temos. E só o governo federal, através de uma parcela do orçamento da União, é capaz de colocar aqui os recursos necessários para a gente fazer o que a gente tem feito. Então, é importante esse apoio político. O apoio político eu quero agradecer também. Então, portanto, como agradeço ao deputado federal Daniel Barbosa pelo que tem feito nesse pouco tempo, inclusive, parabenizá-lo porque em muito pouco tempo adquiriu experiência. Em muito pouco tempo, não é fácil você andar pelos corredores de Brasília. Lá tem muitos quadros veteranos com 10 mandatos de deputado federal, ex-senador que vira deputado federal, ex-governador que vira deputado federal, prefeito de grandes cidades de São Paulo, etc., que vira deputado federal. E o Daniel Barbosa chegou lá e chegou chegando. Chegou e está fazendo um bom trabalho. Pelo menos eu posso avaliar isso porque eu sei dessa relação que nós estamos tendo. E, portanto, isso foi, até agora, muito importante para mim. Por outro lado, eu tenho que reconhecer que não é só ele. Eu tenho tido o apoio do deputado federal Arthur Lira, que tem me ajudado, sobremaneira, em obras estruturantes e importantes aqui no nosso município e também do deputado federal Paulão. Essas três pessoas, essas três figuras, elas têm me ajudado, sim, para que eu possa trabalhar o município de Arapiraca. E, assim, quanto mais melhor. Eu não, aqui, eu e Daniel, a gente não tem essa coisinha miúda de exclusividade. A gente quer que as pessoas ajudem o povo da nossa terra e, quanto mais ajuda, melhor. O senador Rodrigo Cunha também tem colaborado. Parabéns, prefeito. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. Portanto, está aí o pronunciamento do prefeito Luciano Barbosa, falando em a vitória com mais de 100 mil votos, um fato histórico na cidade de Arapiraca, mas também já projetando o futuro, os próximos quatro anos, o trabalho que ele disse que terá e falando que vai cuidar em fazer com que a cidade de Arapiraca possa ter esgotamento sanitário, melhorando assim muito a qualidade de vida do povo arapiraquense. Com imagens de André Carlos, aqui do bairro Novo Horizonte, Walter Gomes para a NNFM, para o Comando 91. Eu retorno aos estúdios. Eleições 2024.